Pessoal, estamos descendo a serra do Cruzeiro em Cachoeira, Cachoeirinha Hélique Cardoso. Como eu esqueci meu tênis, tive que subir com a sandália. A sandália já está bem usada, bem gasta, para vocês verem. Tem até um prego. A sandália Havaiana tem essa qualidade que ela quebra a correia, você coloca o prego, para vocês verem que o trem é tão bom. Subiu uma serra, uma pirambeira doida, um cascalho. E a bichinha suportou bem com o prego, olha. Eu fiquei com medo dela quebrar, essa aqui não tem prego. Aí já está gasta. A sandália do sertanejo é essa aqui, já foi a outra de couro, de pneu, agora é Havaiana. Só para vocês verem mais um pouquinho. Olha a enrinhoca do sertanejo. Quebrou, pega um prego de salto, um martelo. E olha, sandália nova no pé. Aprovada. Subiu uma serrona dessa aqui. De sandália Havaiana ainda com prego. É só para nós mesmos aqui. Do sertão da Bahia. Valeu pessoal, até mais. E aí